Oi pessoal do canal, com a São Paulo que está chovendo, dessa vez a gente vai buscar 1.4 de 2013 Parece que ela está com 52 mil quilômetros rodados, vamos lá atrás dele Lembrando do nosso diferencial, muita gente, eu sempre entro aqui, entra aqui porque é o seguinte Extrema é divisa com São Paulo, combustível em São Paulo é mais barato, então sempre entra aqui para abastecer Além de fazer conteúdo de carros novos, vídeo, o nosso forte é compra, a gente está sempre comprando e avaliando Compramos praticamente todos os dias, tá bom? Então dê o like, se inscreva, para que a gente possa estar fazendo cada vez mais conteúdo para vocês Obrigado Bom, como eu falei, estamos indo na moca agora, ver um ponto, a previsão de chegar lá é 2 horas da tarde E o cliente só pode chegar lá as 2 horas da tarde, vamos dar uma olhada, ponto promete, um ponto branco, 1.4 Carrinho bom de venda aí, aqui, comenda do cliente E vamos para mais um, se inscreva no canal, a gente está cada vez mais, fazendo trazer conteúdo cada vez melhor para vocês aí Obrigado a todos aí, se inscreva e compartilhe Então pessoal, estamos aqui na ponte do Tatuapé, vou pegar a salinha Farah Maluf aqui Já já a gente está chegando na moca lá no nosso destino, tá bom? Lembrando, tá pessoal, a gente é comprador de carro também, então a gente vem, faz avaliação, traz o carro para o cliente, tá ok? Aí pessoal do canal, estamos aqui na cautelar aqui, ponto atrativo em 2013, 1.4, tá? Olha o estado do carro aí, ó Pelo jeito que só aguardando a aprovação da cautelar aqui, mais um carrinho que a gente vai levar para casa Olha o KM do carro, gente 51 mil quilômetros rodados Então, carrinho desse tipo aí que a gente está trazendo aí para o cliente Mais um carro para casa Nunca se esqueçam, mais uma vez, vale sempre lembrar Pagamento sempre no nome de quem está o carro Sempre pede uma vistoria cautelar Puxa a documentação direitinho, se não souber vai no despachante e puxa Estamos junto aí, compartilhe o vídeo com a gente aí Depois a gente vai fazer um teste de estrada Filmar ele na estrada aí para vocês Abraço a todos E aí Música Música Manda aquisição para o nosso cliente O ponto com 51 mil vai virar 52 mil rodados Estava acendendo a luz ali na partida frio Já completei o tempo de gasolina, tudo ok Verificamos o óleo Música 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 Música